Oi, tudo bom gente? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia e hoje eu vim falar de mais um nicho brasileiro, muito talentoso, de muita qualidade que é o Sapentia Nichi e o perfumista é o Sanderson, um rapaz muito gentil também, muito educado e eu gostaria de mostrar para vocês alguns perfumes que nós temos dele alguns são, eles são compartilháveis, mas alguns ficaram só para o meu marido, outros para mim, para a minha filha outros dá para todos os três usarem, aí vai depender do gosto de cada um, né? E... Ah! Gente, o chamado chegou mais cedo, hoje é domingo, acho que ele está querendo dar uma voltinha então ele chegou mais cedo, chamando todo mundo para se inscrever no canal se você ama perfume, não importa se é de nicho, não importa se é da farmácia vem para esse canal, porque aqui é de quem ama perfume e nos comentários você vai perceber que quem comenta realmente a gente gosta do perfume não importa qual ele seja e então seja muito bem-vindo, se inscreve, comenta aí embaixo, conversa comigo, eu adoro, gente e eu gosto de responder, de a gente interagir, sabe? Ai, tem gente ali que a gente já está até fazendo amizade, né Paula? Por falar nisso, Paula, tem um... um testão do perfume em tempo real que você escolheu de novo, de novo então, aguarda que eu vou fazer amanhã, tá? Tudo tudo certo, amanhã é mais um testão do perfume em tempo real é... amanhã é consulta médica, ó, tem que ser um perfume, né? Amanhã vocês vão ver qual eu escolhi, tá bom? Porque a Paula escolheu Então, vamos lá, né? Vamos lá para o vídeo dessa pência O primeiro que eu vou mostrar, gente, é o Lemonice O Lemonice, é assim, ele tem essa proposta de limão fresco Nós compramos com essa finalidade, de usar um limão fresquinho na época do verão Então, foi falado tanto que o cítrico que ele traz é fresco e na nossa pele, porque nós usamos eu, meu marido e minha filha Ele tem uma saída de limão, sim, sabe? Mas logo esse limão, ele se mistura com um almíscar e um almíscar quente Ele fica quente, gente E o limão, ele some E aí, sabe? Logo desaparece E aí vem um néroli Ele fica uma coisa meio terrosa Quente Ele não é para verão Para nós Ele não é para verão Tanto é que A primeira vez que quem usou foi o meu marido, né? Ele aplicou E nós saímos numa tarde quente Gente, aquilo lá começou a exalar Começou a aparecer essa parte quente E o meu marido, ele tem um probleminha Ele gosta de perfumão Mas dependendo do dia Dá dor de cabeça Mexe com o fígado, né, gente? Eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa E se começou a desandar Começou a enjoar Começou a dar dor de cabeça Eu também não estava confortável do lado Mas o perfume é ruim, gente? Não, muito pelo contrário Ele é excelente Mas para nós não funcionou no verão Já esperando E nem à noite Agora, já esperando O outono O início de primavera Gente, ele se transforma Ele fica perfeito Ele tem essa parte cítrica Mas mesmo no inverno Ela dá uma sumidinha, sabe? O que domina mesmo aí É esse almisca Essa coisa quente Ele fica aconchegante Tem um pouquinho Ele é levemente Levemente cítrico Mesmo no outono Mesmo no inverno Tem um pouquinho de cítrico aí sim, sabe? Mas é um cítrico aconchegante Perfeito para essa época Que a gente quer, sabe? Uma coisa que esquenta Ele é muito bom E que fixação Que fixação desse perfume Olha, nota 10 Mas para nós Não funcionou no verão Então, vamos dizer Não estamos reforçando Não estamos criticando o perfume É que para nós Ele não funcionou no verão Certo, gente? Está bem entendido, né? Porque o perfume é maravilhoso Tá? Esse aqui, gente É o Vanille Noir O Vanille Noir Ele tem couro Ele tem canela Baunilha E tabaco Mas o que costura Todas essas notas Na minha opinião É o patchouli E é um patchouli Muito terroso Bem gostoso Não é parecido com o do Angel Tá? Já quem não gosta Do patchouli do Angel Não se assuste Quem gosta do patchouli do Angel Não vai ficar indiferente A esse perfume, não Ele é muito gostoso Esse perfume Quem usa Mas sou eu e minha filha Não que ele não dê Para os meninos usarem Mas o meu marido Tem uns mais fortes Então ele Esse daqui Ele combinou mais Com a nossa pele Vamos pôr assim Tá? Na nossa pele Ele fica assim Muito aconchegante Ele é É o meu preferido Assim Da casa Para usar no Sabe assim No inverno Nossa Ele tem assim Uma coisa Bem Ele é chique Sabe gente Ele é elegante Mas assim São duas borrifadas Uma atrás de cada orelha Ou mais uma na nuca Ou mais uma No pescoço Porque senão Você não vai aguentar Porque o bichinho Exala Exala muito E ele envolve E ele envolve a gente Numa nuvem Assim Sabe Bem aconchegante Ele é muito gostoso Apesar de ter esse couro Ele não é um couro pesado Sabe Eu acho que a canela A baunilha Elas deram uma maciada Nesse couro E ficou aquele Sabe Assim O tabaco Deu uma coisinha Uma coisa leve De tabaco Não é aquele tabaco Tipo Tobaco Vanille Não É um tabaco Mais suave Para dar só um calor Mesmo Sabe Junto com esse couro É muito bom gente Eu amo esse perfume Esse aqui Vamos ver se vai dar Para ler aqui É o Safir Rosé O Safir Rosé Acredito que seja Safir Rosé Ai Deixa eu cheirar Ai gente Nossa Que delícia Ele tem Muito cacau Ele tem Muito patulia E é assim Ele tem Sabe Ele tem rosa Também Uma rosa Bem aveludada Mas o cacau Patulia Eles são assim Sabe Presentes E não é doce Lá no fundo Tem um pouquinho De açafrão Para dar uma certa Picância Isso Para dar uma certa Picância Ele tem um pouco Do açafrão Do Do Djungo Elefante Eu vou deixar a foto Eu não trouxe Ele tem um açafrão Do Djungo Elefante Da Kenzo Mas não é forte Não tem nada a ver Gente Só o açafrão Mesmo que eu acho Que são parecidos E ele é bem quente Bem confortável Mesmo Mais um Para ser usado No inverno No outono E primavera A noite Desde que não se passe Muito Porque o fixação E projeção Danadinhas Esse aqui Esse aqui Gente Eu acho que é um Dos mais conhecidos Dele Que é o Heroin Ó O Heroin Quem usa É o meu marido Eu achei Todos nós achamos Que é o que combina Mais com a pele dele Mas independente De Sabe gente Qualquer um pode usar O Heroin Essa tampinha preta Aqui combina bastante Porque ele é noturno Ele é causador Ele é pra causar Gente O que que a gente sente Quando você Abre esse perfume Deixa eu pegar aqui Ó Ele é alcoólico Bem alcoólico Mas ele não é o alcoólico Álcool Sabe Ele tem um cheiro De bebida alcoólica Que depois eu vim a saber Que era absinto É um absinto Bem doce Mas bem doce Então por isso Que dá a impressão Que esse álcool Ele é volátil Sabe Quando faz aquela Tem o álcool Mas não é aquele álcool Ardido no nariz Não É um álcool Que já foi volátil Ficou só a essência E ele tem essa doçura Gente Porque ele tem muita baunilha Ele tem baunilha Ele é Deixa eu cheirar de novo Ai Ele é cremoso Ai gente Dá água na boca Ele é cremoso Porque ele tem uma amêndoa Então essa amêndoa Deu uma cremosidade Assim uma coisa gostosa Ele fica veludado E que fixação é essa Gente Maravilhoso Olha Esse aqui É viciante De verdade Gente Olha Tem que ficar cheirando Nossa Ele é muito bom Ele é viciante mesmo Que perfume Maravilhoso Eu Na minha opinião Combina com pele masculina Tanto é que meu marido Que usa Mas não impede Que um dia eu vou Querer usar E vou passar E vou passar contente Tá Mas é que eu achei Que já ficou a cara dele Então Por isso que eu não uso Mas se um dia eu tiver vontade De usar Eu vou usar sim Porque não tem essa De gênero em perfume Né gente Todos nós sabemos Principalmente Enquanto se trata de nicho E aqui eu tenho um Que foi edição limitada Bem na primeira leva Quando ele surgiu A empresa Ai Onde é que tá o nome Aqui pra mostrar Gente Nossa Onde que tá o nome Deixa eu ver aqui Aqui Mary Ou Tá dando pra ver Deixa eu pôr um pouquinho Mais longe Ah Aqui Mary Oh Esse perfume Foi edição limitada Uma pena Porque ele é Maravilhoso Ele gente Ele tem Uma Assim Ele é um floral Eu acredito Que ele tem A tuberosa Ele Ele tem assim Aquele calor Não tô dizendo Que é igual Tá gente Mas ele tem Aquele calor Do classic Jean Paul Gaultier O EDP Eu vou colocar Aquele do corpo rendadinho Eu vou colocar Uma foto aqui Em cima Pra vocês Terem uma referência Não tô dizendo Que ele é parecido Não Mas ele tem Esse calor Do EDP Tem um pouco De Gabriela Sabatini Alguma flor Do Gabriela Sabatini Aqui Mas não é igual Ele lembra Só essa parte Da flor Tá gente Ele é muito bom Que pena Que foi descontinuado Foi uma edição limitada Não é que foi descontinuado Foi uma edição limitada E gente Ele é viciante Também Viu Ele tem alguma coisa Alcoólica Que eu não consigo Dizer se é rum Ele tem alguma coisa Alcoólica nele Alguma bebida Nesse Sabe Nesse sentido Como o O heroine Tem o absinto Esse aqui Pode ser que tenha rum Eu não me lembro De mais nenhuma bebida Porque sinceramente Gente Eu não conheço Bebidas Eu tô sentindo Assim Tô pegando A minha memória Olfativa No que se aproxima Se tiver alguma coisa Errada Sanderson Me desculpe Mas eu tô falando Das minhas impressões E eu nem fui pesquisar Tá Porque Aqui é pras impressões Mesmo Ai gente Ele é muito gostoso Muito quente Muito quente Impossível Usar no verão Também Impossível Porque ele é quente Ele tem um floral Eu acho que ele deve ter Languilang Porque ele tem Essa coisa Sabe Quente Que envolve Sedosa Essa parte alcoólica É uma obra-prima É uma obra-prima Pena que foi Edição limitada E é isso pessoal Esses foram os meus Perfumes da Sapiencia Niche Projeção e fixação Assim Monstruosas mesmo E eu acho que Merece ser conhecido Viu Se inscrevam no canal Gente Faça valer Nossa hashtag 100 inscritos Em janeiro E espalhe aí Pra todo mundo Que esse canal É de quem ama Perfume como você Então Sejam sempre Muito bem-vindos Voltem sempre E até a próxima Esse foi mais um Perfume Nosso De cada dia Tchau Tchau Obrigado.